Seropédica Seropédica Minha Seropédica Tá feliz no rumo certo O vento soprando a favor Vamos em frente a todo vapor Tem crescimento econômico Pediatra 24 horas Seropédica Não vai parar O novo tempo é agora O coração Tá pulando de alegria E no rosto um sorriso estampado Chegou o novo tempo A hora é agora O amanhã é hoje O futuro tão esperado Tem crescimento econômico Pediatra 24 horas Seropédica Não vai parar O novo tempo é agora O coração Tá pulando de alegria E no rosto um sorriso estampado Chegou o novo tempo A hora é agora O amanhã é hoje O futuro tão esperado Acho que é só Para nós Nun comenta Enveja ок Obrigado.